Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e na videoaula de hoje eu irei abordar o tema Filtragem Colaborativa. Pessoal, na aula passada eu falei que o sistema de recomendação são baseados em técnicas de filtragem. Vocês estão lembrados disso? E quais são as técnicas de filtragem que eu apresentei para vocês na aula passada? Tem a técnica de filtragem de informação baseada em conteúdo, tem a técnica de filtragem colaborativa, tem a técnica de filtragem híbrida, tem a técnica de filtragem baseada em conhecimento, tem também a técnica de filtragem sensível ao contexto, certo? Então um sistema de recomendação ele pode ser implementado por meio dessas técnicas. E na aula de hoje eu vou falar de uma maneira mais detalhada a técnica filtragem colaborativa, que é uma das mais utilizadas, certo? Então vamos lá. A técnica da filtragem colaborativa, ela é uma das mais empregadas em sistemas de recomendação, para gerar recomendações. Tudo bem? Os algoritmos de recomendação que utilizam a filtragem colaborativa, eles são amplamente utilizados, especialmente no ramo do comércio eletrônico. E também nas redes sociais, certo? Eu imagino que você já deve ter recebido algum dia a recomendação de um amigo, a sugestão de uma pessoa para estabelecer uma conexão, beleza? E aí pessoal, a base da filtragem colaborativa é que ela usa justamente a sabedoria da multidão para recomendar um item. Como assim ela usa a sabedoria da multidão? Eu acredito que vocês já devem ter, em um determinado momento, já devem ter pedido a sugestão dos amigos de vocês para fazer um curso, para assistir um filme, para comprar um produto, certo? Tudo bem? Eu imagino que vocês já devem ter feito isso. Por exemplo, eu, um dia você estava precisando de um mecânico para consertar meu carro. E aí eu falei com o meu irmão, falei com ele, e aí, você conhece um mecânico que você possa sugerir? Que você avalia ele muito bem? E aí depois falei com o primo, e aí, você conhece um mecânico que você recomenda, que você avalie ele como um ótimo profissional? Falei com outro amigo, entendeu? Entenderam, né? Então, eu usei a sabedoria dos meus amigos, pessoas que têm um perfil similar ao meu, para receber uma recomendação de um mecânico para consertar meu carro. Beleza? Certo? Então, essa é a principal ideia que está por detrás da filtragem colaborativa. Usar a sabedoria da multidão. A ideia básica que está por detrás da filtragem colaborativa é que os usuários, eles fornecem avaliações para itens, itens de um catálogo. De forma implícita ou explícita. Por exemplo, quando vocês assistem um vídeo no YouTube, vocês podem avaliar o vídeo como gostei, não gostei. Quando, agora o Netflix está permitindo que seja possível, quando a gente assiste um filme, avaliar esse filme através de estrelas. Não é isso? E aí um detalhe importante. Essa avaliação, ela pode ser feita de forma explícita. Ou seja, quando o usuário, ele vai lá, ele clica no botão, ele dá uma nota, ele escolhe uma determinada quantidade de estrelas para avaliar um item. Mas também pode ser feita de uma forma implícita. Ou seja, é uma maneira em que o usuário, ele não avalia um item através de uma determinada ação tangente. Ele avalia esse item de uma maneira implícita. Por exemplo, ao permanecer um determinado tempo assistindo um filme, um vídeo, ouvindo uma música. Ou ao postar uma mensagem criticando o filme, elogiando o filme. Beleza? São formas implícitas que podem ser empregadas para obter a avaliação do usuário, o interesse do usuário com relação ao conteúdo. Pessoal, usuários que tiveram gostos semelhantes no passado terão gostos semelhantes no futuro. São as famosas panelinhas, os grupos, não é isso? Normalmente a gente tende a interagir com pessoas que têm perfis similares, gostos semelhantes. E normalmente essas pessoas fazem sugestões de itens, ou esses itens que essas pessoas gostaram no passado poderão também ser de interesse de um amigo, de um colega que tem um perfil similar. Beleza? Observe essa frase que está em inglês aí. I like what you like. Ou seja, eu gosto o que você gosta. Certo? Essa é a ideia básica que está por detrás da filtragem colaborativa. Tudo bem? Então, o usuário recebe recomendações baseadas nas avaliações passadas de todos os usuários de uma forma coletiva. Por exemplo, em uma loja de comércio eletrônico buscamos por uma geladeira da marca X e recebemos recomendações de outras geladeiras justamente com base nas avaliações de outros usuários. Ok? As avaliações dos itens podem ser feitas de diversas maneiras. Como eu já tinha comentado, é possível nós usarmos uma escala de pontuação baseada em estrelas. Nós podemos usar o ícone caracterizando gostei e não gostei. A gente chama isso de avaliação binária. E como eu tinha comentado também antes, ou até mesmo as postagens de comentários sobre o item que a gente posta em redes sociais ou até mesmo em portais que são destinados para isso. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar do reclame aqui entre outros portais. Beleza? Então aqui tem uma imagem que mostra a recomendação de produto da Amazon. A Amazon usa a filtragem colaborativa. O sistema de recomendação da Amazon também usa a filtragem colaborativa para recomendar itens baseado em pessoas que possuem perfis similares. E observem que a abordagem que ela usa que permite que os usuários possam avaliar os itens é através das estrelas através da escala de estrela. Certo? Essa figura eu já mostrei para vocês na aula passada observem que essa figura ela procura ilustrar como funciona a filtragem colaborativa. Então no centro da figura nós temos o componente de recomendação ou seja, o componente que implementa a filtragem colaborativa. Para que esse componente ele possa realizar a filtragem colaborativa ele precisa de dados. São os dados de entrada. E quais são os dados os principais dados de entrada para um componente baseado em filtragem colaborativa? É justamente dados da comunidade. O que são esses dados da comunidade? São as avaliações dos itens as avaliações dos produtos dos serviços conteúdos diversos as avaliações de todos os usuários. Certo? E esse esse componente de recomendação ele o que ele vai fazer? Ele vai procurar identificar quais são os usuários que são similares ao usuário-alvo. Eles normalmente são chamados também de vizinhos. Quais são os vizinhos do usuário-alvo? E a partir dessa identificação levar em consideração as avaliações dos vizinhos dos usuários similares ao usuário-alvo para implementar a recomendação gerar como saída a lista de recomendação de itens para o usuário-alvo. Tudo bem? Certo? Então a filosofia básica que está por detrás da filtragem colaborativa é a sabedoria da multidão ou diga-me o que é popular entre os meus pares. Beleza? Vamos começar a entender agora como funciona o algoritmo da filtragem colaborativa. Beleza? E aí eu tinha comentado que o componente que vai implementar a recomendação ele recebe dados da comunidade. E eu falei que esses dados da comunidade são as avaliações as avaliações de itens certo? Então observem aqui nesse slide uma matriz de avaliação de itens de usuário. Observem que essa matriz ela apresenta três usuários a M o Bill e o Jim esses três usuários eles avaliaram dois itens o Snow Crash o Snow Crash e o Gil If The Dragon Tattoo Beleza? Vamos supor que esses dois itens sejam sei lá músicas tudo bem? Músicas então observem então observem que a M a Bill e a Jim avaliaram essas duas músicas utilizando a escala de estrela a M avaliou o Snow Crash com a nota 5 com o valor 5 e Gui o If The Dragon com 5 o Bill avaliou o Snow Crash com 2 e Gui o If The Dragon com 5 e o Jim avaliou o Snow Crash com 1 e Gui o If The Dragon Tattoo com 4 e aí o componente de recomendação ele vai receber como entrada essa matriz vai a partir dessa matriz identificar os usuários mais parecidos com o usuário alvo por meio das avaliações e vai gerar uma saída que é a lista top in de itens mais recomendados beleza certo então agora eu vou explicar para vocês o algoritmo algoritmos que implementam a flutagem colaborativa tudo bem então a flutagem colaborativa baseada na vizinhança mais próxima do usuário ou seja baseada nos usuários mais similares esse algoritmo ele funciona da seguinte forma vamos lá dado um usuário ativo usuário alvo por exemplo Alice e um conjunto de avaliações de usuários que podem estar suas avaliações podem estar representadas através de uma matriz como vocês viram antes primeiro passo encontre um conjunto de usuários visíveis mais próximos que gostaram dos mesmos itens que Alice no passado perfeito então no primeiro passo a gente vai conseguir obter os vizinhos mais próximos usuários mais parecidos com Alice certo levando em consideração os itens que os mesmos gostaram no passado como é que a gente vai fazer isso para obter os vizinhos mais próximos é o passo 2 para isso calcule as distâncias entre os usuários e Alice essa distância é exatamente a similaridade estão lembrados que eu falei sobre isso na aula passada que esse conceito de similaridade é muito importante e que ele pode ser utilizado através de métricas como distância eplidiana distância de marrata cálculo do cosseno píson certo então para a gente poder identificar os vizinhos mais próximos a gente vai usar uma métrica tudo bem calcular a distância passo 3 encontre os itens que os vizinhos avaliaram e que Alice não uma vez que a gente identificou os vizinhos os usuários mais próximos a gente vai encontrar os itens que esses vizinhos já avaliaram e que Alice não e esses itens provavelmente são os itens que serão recomendados para Alice beleza que é o passo 4 gerar uma lista ordenada de itens baseada na avaliação do item e recomende essa lista para Alice que é o passo 5 beleza então vocês viram aí que esse algoritmo ele é simples o mais complicado vamos dizer assim está em calcular a distância entre os usuários e Alice que não é tão complicado porque as métricas de similaridade não são tão complicadas assim para aprender e eu vou mostrar beleza aqui nesse slide eu apresento um outro algoritmo o algoritmo 2 da técnica uma alternativa então vamos lá vamos entender dado um usuário ativo e um item I ainda não visto por Alice beleza encontre um conjunto um conjunto de usuários vizinhos mais próximos que gostaram dos mesmos itens que Alice no passado e que avaliaram o item I beleza use a média de suas avaliações para prever se Alice vai gostar do item I olha como é simples faça isso para todos os itens que Alice não viu e recomende o melhor avaliado beleza então a gente observa que nessa alternativa nesse algoritmo 2 o foco está no item certo o foco está no item chama de filtragem colaborativa baseada em item tudo bem então nós temos essas duas alternativas para implementar a filtragem colaborativa eu tinha falado para vocês que encontrar os vizinhos mais próximos é muito importante é praticamente o coração da filtragem e eu vou explicar para vocês aqui como nós podemos obter os vizinhos mais próximos calcular a similaridade beleza então o primeiro passo é encontrar alguém que seja semelhante e aí eu vou eu vou explicar de uma maneira bem simples através de um espaço bidimensional então suponha que os usuários avaliem 5 livros em um sistema que utiliza a escala de 5 estrelas 0 estrelas significa que o livro é terrível 5 estrelas 5 estrelas significa que o livro ele é ótimo tá bom porque eu disse que estamos olhando para um caso simples bidimensional restringimos as nossas avaliações para dois livros o Snow Crash e The Gil If The Dragon que eu tinha falado que era a música mas são dois livros então observem aqui observem esse gráfico esse gráfico ele mostra na coordenada horizontal as avaliações para o livro Dragon Tattoo certo e na coordenada vertical as avaliações do livro Snow Crash tudo bem e a gente observa nesse gráfico também as avaliações de cada de cada usuário então esse gráfico ele mostra através de um modelo 2D as avaliações dos usuários com relação aos itens com relação aos livros está dando para entender ou seja essa matriz aqui ela está sendo representada através desse modelo 2D está dando para entender beleza se alguém não entendeu depois só enviar uma mensagem no mural que eu vou responder tá bom então vamos observar as avaliações de cada usuário vamos pegar aqui primeiro a Jim certo a Jim ela avaliou o Dragon Tattoo com a nota 4 e ela avaliou o Snow Crash com a nota 1 tudo bem deixa eu voltar lá para a matriz Jim avaliou o Snow Crash com 1 e avaliou Gil e o Fidel com a nota 4 beleza o Bill ele avaliou Dragon Tattoo com a nota 5 e o Snow Crash com a nota 2 e a Amy avaliou Dragon Tattoo com a nota 5 e o Snow Crash com a nota 5 beleza então a gente observa que a Amy o Bill e o Jim eles estão localizados no modelo bidimensional no mundo bidimensional tá bom e aí através desse modelo a gente vai conseguir calcular a distância entre os usuários e obter os vizinhos certo como eu falei para vocês essa tabela ou matriz ela mostra como os usuários avaliaram esses livros certo ok aí vamos supor que gostaria de recomendar um livro para a Senhora X a Senhora X é a Senhora Misteriosa é a Senhora Alva que avaliou Snow Crash com 4 estrelas e The Gil e Dragon Tattoo com 2 estrelas beleza então essa tabela ela tem aí os dados da comunidade e tem a Senhora X que é o usuário-alvo para qual eu quero realizar a recomendação então para que a gente possa realizar a recomendação para a Senhora X a primeira tarefa é encontrar a pessoa mais parecida ou mais próxima com a Senhora X e aí a gente pode fazer isso usando as métricas de similaridade que eu tinha comentado beleza então vou mostrar agora uma dessas métricas que é a distância de Mahata a distância de Mahata é uma métrica de similaridade mais fácil para calcular ok ela é bem simples no caso de um modelo 2D cada pessoa é representada por um ponto coordenada X e Y tá bom então é X 1 e Y1 pode ser a M e X2 Y2 pode ser a Senhora X beleza e aí através da autorização da distância de Mahata nós podemos calcular a similaridade vocês estão vendo aí a a fórmula da distância de Mahata que é muito fácil beleza dessa forma dessa forma o valor absoluto da diferença entre os valores X mais o valor absoluto da diferença entre os valores Y é a distância beleza observe qual é a distância entre a M e a Senhora X é 4 é 4 porque o valor absoluto da diferença entre as coordenadas da Senhora X e as coordenadas de M é 4 deu pra entender pessoal certo então 4 é o valor de similaridade entre a Senhora X e a M tudo bem deu pra entender então a M ela é a pessoa mais próxima beleza ok agora nós podemos olhar em sua história e ver por exemplo o que ela deu 5 estrelas certo nós podemos perceber que ela deu 5 estrelas pro livro The Windup Guild então esse livro poderá ser recomendado pra Senhora X ok certo observem que essa tabela ela mostra ela mostra a distância que foi calculada entre M e Senhora X é 4 entre Bill e Senhora X é 5 entre Jim e Senhora X é 5 também tá dando pra entender tá então é através da distância a gente conseguiu obter a similaridade entre os usuários entre entre os usuários que fazem parte da comunidade e a Senhora X eu vou mostrar pra vocês agora uma outra métrica que pode ser utilizada para calcular a similidade calcular a distância entre entre os usuários para obter a vizinhança que é a distância euclidiana a distância euclidiana um benefício da distância de Manhattan é que é rápido pra calcular se nós somos o Facebook por exemplo e estamos tentando descobrir quem entre um milhão de usuários é mais parecido com o pequeno DEM a rapidez é bom certo ou seja essa parte de performance de desempenho para calcular a similaridade entre o usuário e vários usuários isso é muito importante dependendo da complexidade da métrica de similaridade isso pode levar muito tempo pode levar muito tempo também por causa do número de usuários certo então a escolha da métrica é importante da métrica que vai ser usada para calcular a similaridade certo mais para frente eu vou falar como nós devemos escolher cada métrica beleza vamos entender agora como nós podemos empregar a distância euclidiana então o teorema de Pitágoras que vocês conhecem permite calcular a distância euclidiana certo e aí a gente observa a fórmula da distância euclidiana ela é muito parecida com a distância de Mahata só que na distância euclidiana a gente não leva em consideração o valor absoluto a gente eleva ao quadrado a diferença dos valores de x e a diferença dos valores de y certo e o resultado da diferença dos valores de x ao quadrado mais a diferença dos valores de y ao quadrado a gente tira a raiz para conseguir obter a distância tudo bem então se nós observarmos o gráfico aqui o modelo 2D a gente vai observar certo que x corresponde a diferença a diferença aliás é que a corresponde a diferença dos valores de x e que b corresponde a diferença entre os valores de y e a hipotenusa c corresponde a similaridade ou a distância entre dois usuários para entender melhor como funciona a distância euclidiana eu vou explicar passo a passo lembre-se que x1 x1 é o quão bem a pessoa 1 gostou de dragon tattoo não é isso? x2 é o quão bem a pessoa 2 gostou de dragon tattoo e y1 é o quão bem a pessoa 1 gostou de snow crash e y2 é o quão bem a pessoa 2 gostou beleza? m avaliou snow crash e dragon tattoo com 5 e a senhora sara desculpe a senhora x avaliou dragon tattoo com 2 e snow crash com 4 portanto a distância euclidiana entre eles são 3.16 certo? se a gente jogar aqui na fórmula como eu tinha falado a gente consegue obter a distância nesse caso aí deu 3.16 certo? e aí se a gente calcular a distância da senhora x para cada usuário observe para m deu 3.16 para bio deu 3.61 e para din também deu 3.61 tudo bem? então vocês viram que é fácil a partir do momento que a gente consegue obter a vivência a gente consegue calcular a similaridade entre o usuário alvo que nesse exemplo aqui é a senhora x de demais usuários a gente consegue recomendar para a senhora x os itens que ainda não foram avaliados por m aliás que ainda não foram avaliados pela senhora x mas que já foram avaliados por m ou por bio ou por din ok? beleza agora pensando em n-dimensional suponhamos que trabalhamos para um serviço de música em streaming online tipo spotify e queremos tornar a experiência mais atraente recomendando bandas digamos que os usuários podem avaliar as bandas em um sistema baseado na escala na escala estrela que varia de 1 para 5 e podem dar avaliações de meia estrela por exemplo você pode avaliar uma banda com 2,5 estrela certo? e aí observe essa tabela essa tabela mostra exatamente as avaliações dos usuários com relação às músicas na horizontal a gente observa as músicas e na vertical os usuários as linhas são as músicas e as colunas são os usuários e a gente observa as avaliações por exemplo a Angélica ela avaliou a música ou a banda a banda blues trava com 3,5 o bio com 2 o chen com 5 o den com 3 o harley não avaliou o jordan também não avaliou o sun avaliou com 5 e a verônica 3 certo? a segunda a segunda banda broken bells a Angélica avaliou com 2 o bio com 3,5 o chen com 1 o den com 4 o harley com 4 o jordan com 4,5 e o sun com 2 tudo bem? então a gente observa aí que essa tabela ou essa matriz ela permite que seja possível a gente representar ou armazenar as avaliações dos usuários com relação às bandas de música tudo bem? então e nós nós aprendemos que que nós podemos podemos calcular a distância levando em consideração as avaliações dos usuários em relação aos itens então por enquanto nós vamos calcular a distância com base no número de bandas que ambos avaliaram por exemplo ao calcular a distância entre Angélica e Bill usaremos as avaliações para Blue Stravely Brokebells Phoenix Slightly Stopped e Vampire Weekend certo? então a distância de Mahatham seria observe a distância de Mahatham por exemplo 1.5 para Blue Stravely 1.5 para Broken Braves 3 para Phoenix 2 para Slight Stoop 1 para Vampire Include certo? e aí a distância Mahatham total deu 9 ok? deu 9 então a distância entre Angélica e Bill 9 beleza? então essa última linha que está em azul é simplesmente a soma das diferenças 1.5 mais 1.5 mais 3 mais 2 mais 1 beleza? que será a distância entre esses dois usuários a gente usou a distância de Mahatham e a mesma coisa acontece para calcular a distância utilizando Euclidiana usando somente as bandas que ambos avaliaram e aí observe o valor final da distância Euclidiana 4.3 tudo bem? bom vamos fazer o seguinte agora eu vou deixar para vocês nessa primeira parte do vídeo esse exercício aqui calcule a distância Euclidiana entre Harley e Verônica calcule a distância Euclidiana entre Harley e Jardim beleza? certo? procure levar em consideração somente as bandas que ambos avaliaram ok? próximo vídeo eu trago a resolução para esse exercício um forte abraço pessoal